Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todo mundo aí de novo. Bom dia também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá, né turma? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Karen, de novo. Bom dia, Is Toniogia. Olha, gente, vamos lá. Número 1, na página 61. Atente ao que se diz sobre os seguintes excertos de uma matéria da revista Aventuras na História. Então, primeiro, né? Edvard Mink nasceu em 1963, mesmo ano em que o piquenique no Bosque de Edouard Manet era exposto no salão dos ajeitados, chamando atenção para um movimento que nem nome tinha ainda. Era o impressionismo superando séculos de pintura acadêmica, substituindo-se o gerúndio destacado por uma forma não nominal teremos. Era o impressionismo que superava séculos de pintura acadêmica. Crescendo durante essa revolução, Mink, que, aliás, também seria fotógrafo, achava a linguagem dos impressionistas superficial e científica. A oração intercalada destacada está isolada por ser uma oração adjetiva explicativa. Mink tinha uma história familiar tágica, perdeu a mãe e uma irmã na infância, teve uma irmã que passou a vida em asilos psiquiátricos. Esse é certo, constata-se uma ambiguidade, ou seja, duplo sentido, né? O leitor não tem certeza sobre quem está na infância, se Mink ou a primeira irmã citada. Está correto o que se diz em todas, né, gente? Em dois e três estão corretas, então a alternativa é C. Certo? Eu sou aquele menino do meu coração, um segundinho, está meio difícil aqui, então eu não acho a parte, né? Uma coisa mais... Uma coisa mais a menos exemplar, né? Você está falando comigo, Letícia? Eu estava falando que o corpo foi aberto, não sei se era necessariamente possível. Gente do céu, loucura! Então, olhem só, turma, agora nós vamos fazer um exercício que eu gosto muito, né? Que é... Identifique as funções sintáticas exercidas pelos pronomes relativos nas orações adjetivas dos períodos a seguir. Lembraram-se do talentoso violinista que ele era... Então, olhem só, gente, vamos pegar essa frase aqui. Lembraram-se... Lembraram-se... Lembraram-se de quê, gente? Do bom violinista que ele era? Lembraram-se do talentoso violonista que ele era. Obrigado. Violônico. Então, ó... Lembraram-se do talentoso violinista que ele era. Então, ó, aqui nós temos a frase, né? Lembraram-se do talentoso violinista que ele era. Então, olha só. A minha primeira oração... Será? Lembraram-se do talentoso violinista. Já a minha segunda oração, turma? É. Sim, cara. Ó. Eu tenho a minha segunda oração, né? Então, a minha primeira oração está lembrada do talentoso violinista. O que ele era. Então, eu vou ter que ver a função sintática do quê? O que tem que ter na cabeça? Qual é a função sintática do quê? Então, o que está na segunda oração, certo, gente? Então, como é que eu vou raciocinar? Então, ele era o talentoso violinista. Ele era o talentoso violinista. Ele era o talentoso violinista. Então, era. É verbo ser. Era é verbo ser. Ele era o quê? O talentoso violinista. Ele era alguma coisa. Então, eu vou ter predicativo de sujeito. Nesse caso, o meu quê está tendo função sintática de quê aí, turma? O meu quê está tendo função sintática de predicativo. Predicativo? Por conta do era? Foi por causa do era. Porque ele está do lado do sujeito. E ele se refere ao sujeito. Sim. Aí, é por isso que é predicativo. Sim. Então, no caso, é predicativo de sujeito. Agora, vamos para a próxima. A próxima. O filme ao qual foi direto ao qual eu assisti foi dirigido por uma mulher, não é isso? Vamos deslinchar essa oração aí. O filme ao qual eu assisti foi dirigido por uma mulher. Olha só, gente. Como é que eu vou raciocinar? Vou colocar aqui. Então, vou colocar assim. O meu período está intercalado. O filme ao qual eu assisti foi dirigido por uma mulher. Então, olha só. Minha primeira oração. não é isso. Não é isso. Eu vou olhar para o destino, né? Então, tá. Ok. Então, olha só. O filme foi dirigido por uma mulher nordestina. Aí, no caso, eu vou pegar a minha segunda oração. Gente, como é que você vai raciocinar aí? Segunda oração. Assistir ao filme. Quem assiste me ver é assiste a. Não, Karen. A preposição. A preposição. Então, o objeto indireto. indireto, né? Porque assiste ao filme. Quem assiste vê, assiste a. Então, neste caso aqui, objeto indireto. e já tem direto, ok? Agora, o cuja. O que é que eu falei para você, gente? O cuja sempre vai ser o quê? A de junta de nominal, certo? O grupo de ciclistas que vi na avenida pedala toda semana. Adele. O grupo de ciclistas que vi na avenida pedala toda semana. CU. Obrigado, Danie. Aqui, pai. Olha só. Primeira leção. O grupo Secristas trabalha toda semana. Já segunda. O grupo Secristas trabalha toda semana. Tchau. 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 O comprimento nominal vai completar o sentido do substantivo abstrato. A preposição vem depois do nome. O objeto indireto, a preposição vem depois do verbo. Gente, é só decorar isso. Preposição depois de verbo, objeto indireto. Preposição depois de nome, comprimento nominal. Pode ser de qualquer substantivo, não precisa ser só abstrato, né? Não, no caso é só o substantivo abstrato. Não, eu tô falando, o comprimento nominal é sempre só pelo substantivo abstrato? Não, substante abstrato, advérbio e adjetivo. Ok. Tá? Quer ver? Eu posso chegar pra você e falar assim. Ela é útil... A todos. Ela é útil. A quem? A todos. Ah, eu tô complementando o adjetivo, Caio. O Letícia. Tenho medo de escuro. Tenho medo de quê? De escuro. O de escuro tá complementando o substantivo abstrato mesmo. Ela sabe tudo referentemente ao trabalho. Aqui, no caso, ela sabe tudo referentemente ao trabalho. Ela sabe tudo referentemente a quê? Ao trabalho. Referentemente a um adverbo de modo. Então, o trabalho vai ser comprimento nominal. O comprimento nominal vai complementar o sentido do substantivo, do adjetivo e do adverbo. A preposição, né? A preposição vai complementar o sentido do adverbo, do adjetivo e do substantivo abstrato. Agora, quando é objeto indireto, a preposição vai complementar o sentido do verbo. Tá? Ok. A gente vai pegar uma água aqui de mim. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar uma água 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 aqui. Gente, vamos continuar aqui então? Voltem. Super sexo, né? A cenária alternativa é que analise corretamente a relação destacada na proteção. Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. A resposta é a oração adjetiva destacada só pode ser restritiva, pois reduz a categoria dos animais e despertávamos o sentido da frase. Somente os que comem carne são chamados de carnívoros. Gente, perfeito. Os animais que se alimentam de carne chamam-se carnívoros. É restritiva, né? Porque quando eu falo que os animais que se alimentam de carne são os carnívoros, né? Eu estou restringindo os carnívoros. Eu estou restringindo os carnívoros. A ideia é texto para a questão 4. Letícia, leia para mim, por favor. Uma das sensações mais intensas e perturbadoras que se pode experimentar neste mundo atual é um passeio na montanha-russa. Só não é nem um pouco recomendável para quem tenha problemas com os nervos ou com o coração. Nem para aqueles com sistema digestivo sensível. A própria decisão de entrar na brincadeira já requer alguma coragem. A gente sabe que a emoção pode ser forte até demais e que podem decorrer consequências imprevisíveis. Entra quem quer ou quem se atreve. Mas sabe-se também que muita gente entra forçada por amigos e pessoas queridas. Meio que contra a vontade. Pressionada pela vergonha de manifestar sentimentos de prudência ou puro medo. Mas uma vez que se entra, que se aperta a trava de segurança e a geringonça se põe em movimento, a situação se torna irremediável. Bate um frio na barriga, o corpo endurece, as mãos cravam nas alças do bão, a respiração se torna cada vez mais difícil e forçada, o coração descompassa, um calor estranho arde no rosto e nas orelhas. Ondas de arrepio descem do pescoço pela espinha abaixo. Em relação ao objeto a que se refere, uma oração adjetiva restritiva atribui a esse objeto, uma característica de modo a tornar o específico entre os semelhantes, a tornar um ser em particular, individualiza o fim, pois condiciona-se sentido apenas ao contexto diferenciado. Essa propriedade relacional é o que se observa na oração que se pode experimentar. Sem vírgula, sem estar entre vírus. Isso aí. Primeiro cinco. Pai, a técnica. A cenária alternativa completa corretamente as duas frases que seguem. O século... Onde vivemos? O século em que... Já, já comecei. ...transformações ao planeta. O ministro reafirma a informação a que o presidente se referiu, ou seja, o presidente se referiu a alguma coisa. O ministro reafirma a informação a que o presidente se referiu em seu último pronunciamento. Todos lamentavam a morte do editor que publicou que publicou obras importantes do modernismo. O cujo... Por que não pode usar? O cujo ou o qual? Por que não pode usar o cujo ou o qual, por exemplo? Não, o cujo no primeiro não tem como. É. Não, eu estou falando no... No último. É, na três. Por que não pode usar nenhum dos outros... Todos comentavam a morte do editor. Professor Zeta, em que página? Por exemplo, porque não pode usar. Realmente. Página 63. Eu não posso colocar o cujo aqui, Letícia, porque você não pode. Todos lamentavam a morte do editor o cujo publicou obras importantes do modernismo. É, não faz sentido. Tá bom. E qual foi a outra que você falou? Todos lamentavam a morte do editor o qual, publicou obras, é isso? É. Número 6. Uma florista precisa decorar um salão para uma conferência. As instruções de passados estão listadas a seguir. Leia-as e responda o que se pede. 1. Coloque as flores que vieram do viveiro nos vasos vintos. 2. Com as bergônias que são vermelhas, decore os vasos azuis. 6. Faça arranjos grandes com as gerações que estão no caminho. Quais são as relações subordinadas adjetivas presentes nas escritórias? Classifique-as em restritivas ou explicativas. todos. Olha lá, gente, que vieram do viveiro nos vasos vintos. Rescutivas. Né? Com as bergônias que são vermelhas. Olha aí, gente, separado para os vivos. Decore os vasos azuis. Explicativa. Faça arranjos grandes com as gerações que estão no caminho. oração adjetiva explicativa. Olha a vírgula. É. Que panorama, né? Acabamos a matéria desse capítulo da prova, eu acho, que é só até o capítulo 3. Sim. Gente, vocês estão com alguma dúvida aqui? Falem aí. Incrível que parece eu entendi português uma vez na minha vida. A primeira matéria. Alguém quer com alguma dúvida, turma? Muito bom, Letícia. Muito bom. voltar onde, Leandro? Ok. 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 Está vendo aí direitinho, Juliano? Ok. por nada, Leandro. Ok. foi ou se ocupeou? foi. Então, gente, na próxima aula a gente continua, tá? Tá. Ok, Gustavo. 62. Onde você tem, Gustavo? Ok, está, meninos. Gustavo, você quer qual questão? está dando para pegar, Gustavo? Ok. 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 Já que está lá. Então, tá, gente Então, semana que vem a gente vai fazer os exercícios De revisão A gente faz a interpretação e redação Tá? Por nada, filho, imagina Então, um beijo, tá? Um beijo Tchau